Olá pessoal, como já sabem eu gosto de trazer ao canal muito conteúdo sobre aparelhos Media Center independentemente de serem boxes, pens ou até televisões desde que corram Google TV ou Android TV, este vídeo é para vocês e no vídeo eu vou-vos dar um top 10 de aplicações que eu acho que vale a pena vocês terem instaladas no vosso aparelho e podem não ter todas instaladas, mas vão ver que dentro do que eu vou falar eu vou-vos falar da aplicação, vou-vos dizer para que é que serve e depois vocês podem ir à loja e procurar e instalar e ver se é útil para vocês vou só falar de aplicações que são possíveis de instalar através da loja e depois vocês vão ver o que é que pode ser útil ou não para vocês também para o vídeo não ficar muito comprido, como vou falar das aplicações vamos passar para a nossa box e assim vocês já vão começar a ver as aplicações a primeira aplicação que eu quero falar é o Sideload Launcher isto não é nada mais nada menos que uma aplicação que vocês podem instalar que acaba por ser uma espécie de launcher que vos vai listar as aplicações que estão instaladas na vossa box e para que é que isto pode ser importante? se vocês quiserem instalar um APK diretamente que não seja para Android TV ou Google TV vocês não vão conseguir ver a aplicação em nenhum lado vão ter que ir às aplicações e depois vão ter que navegar nas aplicações e vão abrir por aí no entanto, se vocês tiverem este Sideload Launcher vocês se instalarem um APK fora da loja ao abrir, ele vai-vos mostrar todas as aplicações e assim vocês podem selecionar a aplicação e abrir de uma forma mais simples depois de outra aplicação que eu também acho bastante útil é aqui o Downloader by AFTVnews.com e isto é uma aplicação que basicamente tem um browser e que vos ajuda a fazer download de APKs ou seja, se vocês tiverem um link que tem um APK depois lá para fazer download vocês podem vir aqui a este Downloader podem colocar aqui o link, fazer o Go depois conseguem navegar no site, fazer download do APK e permite instalar depois o APK se vocês querem instalar APKs estas duas aplicações são essenciais para vocês porque facilitam então a instalação dos APKs é claro que existem outras formas de instalar mas são duas aplicações que são muito direcionadas para isso para quando vocês precisam instalar alguma coisa que não aparece na loja vou entrar aqui em duas aplicações que eu acho que são interessantes para vocês terem noção de alguns problemas com os vossos aparelhos e uma aplicação que eu recomendo instalar geralmente é este Anality isto serve como o nome indica para ver a velocidade do Wi-Fi que vocês conseguem ter em termos de download e upload costuma ser muito útil para vocês poderem despistar às vezes problemas para terem certeza quando estão a utilizar um serviço quando estão a utilizar por exemplo o Netflix e o Netflix está a falhar ou está lento vocês aí podem garantir se é um problema do serviço ou se é um problema do vosso Wi-Fi basicamente ela vai fazer-me aqui um teste de download, de upload e vai-me dar aqui alguns dados para indicar que com esta velocidade de download e com a velocidade de upload eu posso por exemplo utilizar para gaming, posso utilizar para ver 4K para 8K até já dá para ter uma ideia se vocês estão a apanhar um Wi-Fi ou não e muitas vezes também para box Android isto é útil porque às vezes basta porem a box Android na outra posição e já apanham um melhor Wi-Fi depois também outra aplicação que eu acho que é bastante útil é aqui o AIDA64 e isto simplesmente serve para ver as características da vossa box ou seja, para terem a certeza que as características estão de acordo com as especificações, com o que dizia no site e vocês aqui por exemplo eu consigo ver a informação do processador consigo ver aqui a resolução do ecrã por norma em Android TV e Google TV a interface está em 1080p é por isso que por exemplo ali na resolução conseguem ver depois isto dá-vos por exemplo dados da rede, dá a intensidade do sinal no sistema também nos dá qual é a memória que vocês têm a memória disponível, o armazenamento interno que têm o armazenamento também disponível, ou seja, isto é muito útil para vos dar alguma informação se vocês tiverem com a ideia que alguma coisa não está bem podem abrir esta aplicação e olhar para os valores e tentar perceber se existe aqui alguma coisa que esteja fora do que vocês viram quando compraram a box depois também outra aplicação muito útil para vocês transferirem fecheiros para a box ou para tirarem fecheiros da box vocês podem usar o Wi-Fi File Explorer esta aplicação a única coisa que serve é para vos dar um URL e vocês podem pegar neste URL e colocar no vosso browser do computador desde que vocês estejam ligados na mesma rede e assim vocês conseguem abrir um menu em que vão conseguir transferir fecheiros para a própria box ou retirar fecheiros da box isto é uma aplicação muito simples que só serve para isso e outra aplicação que poderá ser mais avançada se vocês precisarem é o Explore o Explore é um explorador de fecheiros que vos permite ver também diretamente na box todas as pastas que vocês têm e permite-vos fazer aqui a gestão por exemplo das aplicações eu posso utilizar isto para ver quais são as aplicações que eu tenho instaladas no meu sistema e depois podia escolher aqui fazer o copiar e copiava por uma pasta e ele fazia-me o backup do APK ou seja, se eu quisesse fazer cópia de fecheiros eu podia escolher aqui o armazenamento interno e podia também fazer depois o backup para a base além disso, isto também permite outras coisas mais avançadas mas muitas não funcionam na versão gratuita portanto depende do que é que vocês querem usar podem também fazer a partilha de Wi-Fi como eu mostrei no Wi-Fi Explorer e além disso, por exemplo, posso vir aqui ao armazenamento interno ver o mapa do disco e isto vai-me fazer uma espécie de mapeamento para eu saber o que é que ocupa mais espaço o que é que ocupa menos espaço e às vezes descobri que tenho fecheiros na box que podiam não estar e posso apagá-los portanto eu posso ter aqui uma ideia e depois posso ir à pasta a tentar ver o que é que deveria apagar e agora vou entrar um bocado na parte de de Media Center, de entretenimento e mostrar-vos também porque é que as boxes são úteis não estou a falar claro das aplicações de stream que toda a gente conhece porque essas são pagas dependendo do serviço estamos a falar de Netflix, HBO essas eu nem coloquei nesta lista mas tenho aqui a aplicação da RTP Play que eu acho que é uma aplicação que está muito bem conseguida e temos aqui muito conteúdo gratuito que podemos utilizar na box é claro que é conteúdo da RTP no entanto é conteúdo que nós podemos utilizar sem termos que estar a subscrever nenhum serviço e é por isso que eu costumo ter esta como uma aplicação a instalarem e a explorarem porque existe imenso conteúdo gratuito direcionado para Portugal que vocês podem utilizar mas pronto, já ficaram com uma ideia esta é uma das aplicações que eu costumo recomendar também costumam ter por exemplo por parte da TVI, tem o TVI Player no entanto eu acho que a aplicação pelo menos para já não é tão completa como a RTP Play mas também pode ser aqui uma alternativa se vocês gostam de conteúdo da TVI podem instalar o TVI Player, também é gratuito depois também aqui uma particularidade de uma aplicação que eu acho que é bastante útil para quem gosta de explorar estas coisas e tem um comando Bluetooth que funciona com a box tem o RetroArts e isto é uma aplicação que serve para vocês escolherem diferentes núcleos ou seja, diferentes emuladores e podemos instalar aqui diferentes núcleos é claro que as ROMs depois já é uma coisa à parte os jogos em si depois vocês têm que arranjar de alguma forma têm que ter o backup dos jogos que vocês jogavam quando eram mais novos ou seja, aqui temos as diferentes emulações que ele consegue fazer e que depois nós instalávamos eu já vi também um vídeo sobre isto se vocês quiserem ver com mais detalhe eu coloco a parcela lá em cima para depois vocês verem o que é que podem fazer mas basicamente nós temos este tipo de jogos que depois podemos jogar se tivermos as ROMs podemos experimentar este tipo de emulação ou seja, ele consegue reconhecer isto tudo estamos a falar aqui de Nintendo DS de Nintendo Game Boy de Super Nintendo existe mesmo muita coisa que vocês podem experimentar aqui portanto, se vocês gostam de jogos retro isto vai-vos dar entretenimento durante muito tempo e é como eu estava a dizer isto é só os emuladores em relação aos jogos em si pois vocês têm que arranjar de alguma forma o backup do jogo ou têm que o arranjar no outro lado e depois vou-vos entrar aqui nas últimas duas aplicações que eu acho que também são muito úteis para instalar que em relação ao Plexi e ao Code eu não vos vou mostrar porque estas aplicações costumam dar problema apesar de podermos utilizar isto para conteúdo legal podemos utilizar isto de forma totalmente legal no entanto, também como se pode utilizar de forma menos legal costuma às vezes dar problemas em relação ao Plexi isto acaba por ser uma aplicação que sem vocês terem nada instalado em vossa casa o próprio Plexi consegue fornecer alguns filmes e séries de forma gratuita e de forma legal é claro que não vão ser os mais conhecidos vão ser filmes mais antigos porque eles têm que ter o licenciamento para dar vão ser séries mais antigas no entanto, é aqui conteúdo que vocês podem arranjar de forma gratuita para ver, não vai ter legendas mas vai funcionar perfeitamente depois também para que é que serve? vocês podem fazer um servidor Plexi em vossa casa podem pôr o vosso conteúdo fazer backup do vosso conteúdo legal que vocês têm em casa dos vossos DVDs dos vossos Blu-rays transformarem em formato digital e depois podem utilizar o Plexi que está aqui instalado para se ligarem ao vosso conteúdo e ficam com tudo organizado com, digamos, com as capas dos filmes com as capas das séries e podem ver o vosso conteúdo em qualquer lado de uma forma muito facilitada em relação ao Kodi o objetivo também é um bocado esse mas é muito mais direcionado para conteúdo local ou seja, se vocês ligarem uma pen à vossa box vão ao Kodi e podem fazer também o próprio mapeamento e ver o conteúdo ou seja, é uma aplicação Media Center em que vos permite ver 4K permite ver H274 H275 consegue fazer aqui a passagem de áudio para o vosso descodificador e também tem a parte positiva que existem imensos add-ons legais que vocês podem instalar e dentro do Kodi podem ter uma plataforma em que tem tudo lá ou seja, podem ter o add-on de Youtube Netflix HBO ou seja, existem muitos add-ons legais que vocês podem instalar e existem add-ons de sites que vocês podem instalar em que podem utilizar a vantagem é mesmo nós termos um sítio em que existem pessoas que fazem add-ons ou seja, vocês próprios até podem se perceberem um bocado mais programação fazer um add-on que vai buscar conteúdo ao site da bola ou qualquer site que vocês quiserem se tiver conteúdo de vídeos de fotografias vocês podem fazer sempre um add-on portanto pessoal está aqui o meu top 10 de aplicações mais úteis das melhores aplicações que eu considero pelo menos para a minha utilização são bastante úteis claro que para vocês podem existir ali duas ou três aplicações que se calhar são realmente as mais úteis e vocês vão instalar com isto não estou a dizer para instalarem todas as aplicações que eu vou ler aqui no vídeo o meu objetivo com estes vídeos é sempre este é mostrar-vos as capacidades que as boxes têm por exemplo muita gente não sabe se calhar pode utilizar a box para jogar jogos retro no entanto são aparelhos sempre relativamente baratos por 50, 60, 70 euros já conseguimos comprar o mobile box conseguimos ter um aparelho que configuramos em qualquer televisão e para qualquer televisão que vá como é o aparelho que está configurado fica a dar logo o nosso conteúdo portanto podemos levar para qualquer lado vamos de ver eles levamos connosco e conseguimos pôr esse conteúdo a dar claro que desde que tínhamos acesso à internet espero que tenham gostado do vídeo já sabem se tiverem sugestões de aplicações que utilizem em Android TV e Google TV claro dentro das aplicações legais deixem nos comentários para eu saber o que é que vocês costumam usar subscrevam o canal para o que eu tenho a receber novidades e vemo-nos no próximo vídeo